Tem muita gente me perguntando, com razão, por que eu não preencho logo essa prateleira. Eu vou explicar pra vocês. Primeiro, tá muito frio aqui, véi! Mas é o seguinte, é que eu tava tentando pegar mais ou menos os consoles por temas. Vocês viram que eu coloquei o mais popular, os monstros, mas as caixas não estão muito bem organizadas. Vocês estão ligados que eu não sou um cara muito bem organizado, né? Por isso eu decidi fazer assim, eu vou abrir as caixas, o que aparecer eu já mostro pra vocês. Pra gente preencher logo esse cenário, pelo menos pra ele não ficar assim tão vazio. Como os comentários apareceram, parece que é uma loja falida, né? Pra gente preencher logo e deixar esse esquema meio morto que tá esse cenário, beleza? Então vou começar, bora! Os primeiros consoles do vídeo de hoje são o Sharp Twin Famicom. Sharp Twin Famicom que foi lançado no dia 1º de julho de 1986. E ele é a melhor versão que se tem do Famicom, ou do NES. Mas aqui se chama Famicom, né? Porque é a versão japonesa do console de 8-bit da Nintendo. Sharp Twin Famicom, ele nasceu de uma parceria de longa data entre a Nintendo e a Sharp. E você tá ligado, né? A Sharp é uma empresa que aqui no Japão, ela faz produtos de extrema qualidade. Tanto que os Disk System, é difícil você achar um que funcione. No entanto, no Sharp Twin Famicom, já não acontece isso. O leitor de disquete dele funciona muito bem. E aliás, essa é a principal característica dele. Além de ser compatível com todos os jogos do Famicom, ele também lê os disquetes do Disk System. O Sharp Twin Famicom, ele teve outras versões. Aliás, ele teve duas. Essa aqui é a versão mais popular dele. Depois tem uma versão posterior, que tinha um LED. Se você quer a melhor versão de Famicom na sua coleção, é esse aqui que você tem que ter. Sharp Twin Famicom. Já que a gente falou da melhor versão de Famicom, vamos falar da melhor versão de PC Engine. O PC Engine Duo, ou Turbo Duo. Ele foi lançado em setembro de 1991. E custava 399 dólares. Um videogame bem carinho, né? O que acontece é que a NEC queria juntar os seus maiores sucessos. O PC Engine e o leitor de CD. O CD-ROM 2. E aí, juntou tudo e fez esse aparelho aqui. Ele é um console que eu acho extremamente bonito. E ele tem um design bem moderno. E ele é dos anos 90, mas parece muito com o design dos anos 2000. Dentre os colecionadores, é realmente a versão que as pessoas mais procuram. É lógico, além de ler os CDs, ele também lê os Rue Cards. Então tá aí, PC Engine Duo ou Turbo Duo. Já que a gente falou do PC Engine Duo, vamos falar do que é o seu antecessor. Essa maletinha aqui, que inclusive tem até alça, olha só. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só que beleza. O PC Engine Interface Unity. Ele é uma maleta, mas que consegue unir o PC Engine com o CD-ROM 2. E aí você pode ligar na sua TV através de ligações de cabo de áudio e vídeo. Ele era vendido separadamente, evidentemente. E depois você colocava o seu aparelho. Você podia colocar aqui tanto o PC Engine quanto o Core Graphics. Os dois eram compatíveis. O Core Graphics é o cinzinha. E ele fica até bonito, vocês não acham? PC Engine Interface Unity. Já que a gente falou da melhor versão do Famicom, vamos falar de uma versão muito rara do Famicom. Essa versão do Famicom é o Famicom Titler. É talvez a versão mais rara do console. Exatamente porque ele era utilizada não só pra quem jogava videogames, mas também por profissionais. O Titler era pra você colocar legendas. Então você podia jogar e colocar legendas. E ele era um aparelho Titler também. Você podia colocar legendas em filmes e até em outros jogos. Porque você podia ligar, por exemplo, sei lá, um Mega Drive aqui e colocar legenda nos jogos do Mega Drive. Porque ele não era exatamente só um videogame. Ele era mais um aparelho Titler, que estava muito na moda. E também, é lógico, pela qualidade, ele é um produto também da Sharp. Uma hora a gente tem que falar sobre a parceria Nintendo Sharp, né? Então tá aí, Sharp Famicom Titler. Ah, eu esqueci de falar. O Sharp Famicom Titler tem uma peculiaridade. Ele tem saída RGB nativa. Isso que torna ele um videogame também tão especial. Aqui o Gamecube. O Gamecube, eu tenho vários Gamecubes aqui. Exatamente porque em todos os lotes vem um monte. Ainda aqui falta um laranjinha, mas é que os dois laranjas que eu tenho, eles estão na caixa e eu preciso falar deles depois. Um dos laranjas é a versão que vinha com esse leitor do Game Boy Advance. Vou colocar eles lá, senão eu vou derrubar. O Gamecube foi lançado no dia 15 de setembro de 2001. A um valor de 199 dólares. Ele realmente não foi um sucesso de vendas. E estava muito abaixo das expectativas em relação à empresa que ela é, a Nintendo, né? A primeira aparição do Gamecube para o público foi na E3 de 1999, mas ainda como um projeto, o Projeto Dolphin. Uma das coisas polêmicas é que ele usava uma mídia diferente. Exatamente para não usar os DVDs e pagar royalties para Philips, para Sony e para todo esse conglomerado de empresas que desenvolveram esse projeto DVD. A mídia DVD, no caso, né? Algo muito interessante do Gamecube é que é um videogame bem rígido. Dificilmente se fala de problemas que esse console tem. E ele ficou meio que obscuro, mas ele tem jogos sensacionais na sua biblioteca. Exatamente por isso, hoje ele é um console bem querido. O seu processador foi desenvolvido pela IBM e foi um processador extremamente inovador para os videogames. E bem poderoso também. Gamecube realmente merece outros vídeos aqui no canal. Tem muita coisa se eu começar a falar aqui, o vídeo viga todo do Gamecube. Então é isso. No vídeo de hoje, você ficou conhecendo a melhor versão do Famicom, o 8-bit da Nintendo. O Sharp Twin Famicom. Também foi apresentado a melhor versão do PC Engine. O PC Engine Duo ou Turbo Duo. Também ficou conhecendo uma das versões mais raras, se não a mais rara, do Famicom. O Sharp Famicom Titler. Também ficou conhecendo a interface Unity, que juntava o PC Engine e o CD-ROM 2. E finalmente ficou conhecendo o queridinho da sexta geração, o Gamecube. Então se você quiser ganhar um coração, fala aí nos comentários. Qual os consoles ou qual o console seu preferido do vídeo de hoje? Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Instagram, eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você ficar sabendo mais da minha vida aqui no Japão. Porque eu estou postando muitas coisas do meu dia a dia. E no Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. Então me segue lá, arroba Vitor e Sui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.